eu vim aqui mostrar pra vocês como que eu fiz a banana tá aqui eu tô usando um amarelo ouro que eu misturei com branco aí tô usando o ocre ouro o marfim vou usar o sépia e o branco tá eu vou começar primeiro com o ocre ouro olha aqui eu vou começar a pintar essa parte aqui já umedeci o tecido com água com amaciante e aí eu vim aqui fazendo essa parte aqui primeiro vou cobrir tudo a gente cobriu essa parte aqui com o ocre ouro e agora eu venho com esse amarelinho mais claro eu vou deixar o risco e a guia de cores pra vocês lá tá na minha página no facebook aí vocês vão lá ó cobrir tudo essa parte aqui agora o que acontece eu vou dar uma deixa eu pegar um outro pincel aqui esse do cabo amarelinho e vou dar uma mesclada nele aqui ó o pincel tá seco aí é ó eu vou mesclar tá essa parte aqui uma mesclada aqui um pouquinho mais agora eu venho com um pouquinho de sépia bem pouquinho de sépia bem pouquinho mesmo tem pouca sépia aqui e vou trabalhar aqui ó nesse risquinho que ficou aparecendo aqui ó vou trabalhar nele aqui tá aí eu venho mesclando aqui ó olha como que a banana é bem simples de fazer assim um pouco de sépia la e agora ó eu devo uma mesclada nele e agora eu p Mäd Им Ó, vou pegar, colocar um pouco de luz aqui em cima, aí eu venho com marfim mesmo, trabalho aqui, ó, colocar um pouco de luz nessa área aqui. Peguei um pouquinho de marfim branco ali, ó, coloquei o branco puro aqui, não, aqui. Aqui eu tinha esquecido de fazer a marcação, mas, ó, vocês podem vir, eu vou calcular mais ou menos a altura aqui, ó. Que aqui tem uma outra, outra parte aqui, ó, você encontrar aqui. Essa parte aqui vai ser mais escura, tá? Eu vou descer bem mais aqui pra marcar a sombra, ó. Eu esqueci de marcar ali, mas esse aqui, ó, é simples, ó. Aqui. Tá bem úmido o tecido, aí fica mais fácil. De... Fazer, de mesclar. Mas aqui. Aqui eu vou pôr um pouquinho mais de sepa aqui embaixo. Vou tirar o excesso, tirei o excesso do pincel, vou vir um pouquinho mais aqui. Aqui. E vou mesclando aqui, ó. Aqui embaixo. Eu venho um pouquinho mais. Aqui. Pra dar sombra, tem que colocar sombra aqui, né? Essa aqui é a sombra. Ó. Vou mesclar bem aqui. Escureço um pouquinho mais só, não quero que escureça muito. Quero manter esse amarelo aqui, o ocre. Aqui. Aqui. Tá? Já deu um movimento mesmo. Aqui. Também vem com um pouquinho de sepa aqui. Vem com... Mais, ó. Pra dar uma clareada. Aqui. Agora, essa ponta aqui, eu vou vir com um pincel menor, tá? Que a gente vai trabalhar aqui. Eu vou cobrir aqui também. Aqui, ó. Bem pouquinho. Aqui. E eu vou mecançar a outra parte aqui, pra marcar mais um pouquinho. Vem com o amarelo desse lado aqui. Faltou aqui. Cobri. Aqui. Desse jeito, ó. Um pincel menorzinho, pra fazer essa ponta. Se você coloca um pincel grande, vai sair fora do risco e depois ficar... Ronde cobrir. Deixa eu tirar esse... Vem aqui. Tá ruim de cobrir, tá? Agora, aqui eu venho com... Um pouquinho de... Um pouquinho de sépia. Bem aqui na pontinha... Da banana. E vou puxando. Olha só. Essa parte aqui, eu venho com... Com o amarelinho... Clarinho. Ó. Olha lá. Mesclado aqui. Olha. Aqui, eu vou trabalhar com... Um pouquinho mais de branco. Desse jeito. Vou dar uma... Colocar uma luz aqui. Em algumas partes aqui, eu venho com... Um pouquinho de... Amarelo. Ó. Bem nessa... Risca aqui. É o amarelo ouro, tá? Esse aqui. Ó. Um pouquinho de... Beijo de kiwi. Só pra dar uma... Trabalhadinha. Bem pouquinho mesmo. Aqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês... Como que eu fiz essa parte que é cortada. Aqui, eu vou trabalhar com... Marfim. Nesse lado aqui. Desse jeito. Aqui. Olha. Já passei a marfim aqui. E agora, eu venho com o ocre... Puro aqui, ó. Ó. É a... Clássica da banana. Desse jeito. E a gente vai trabalhando com muita calma, tá, gente? Aí, eu venho com um pouquinho de amarelo ouro. E trabalho aqui também. Aí, eu vou pegar aqui... E vou mesclar elas, ó. E vou mesclando essa parte aqui. Pego um pouquinho mais de ouro. Põe aqui. E aqui. Olha só. Agora, enquanto tá úmido, eu vou pegar um filetezinho. Ó. Esse aqui. Pra trabalhar aqui, ó. Tem como se fosse uma marcaçãozinha aqui, ó. Pego um pouquinho do... De sépia. Só pra... É como se a casca da banana tivesse os furinhos. Entendeu? Aí, você vem bem pouquinho. Dá uma... Pinceladinha. Ó. Pra dar a textura da casca da banana que ela tem por dentro, ó. Aí, eu venho. Trabalho com o filete bem pequenininho. Aqui. E a gente vem com muita calma. É... É em uma parte, na outra, não é? Então, tá? A gente vai dando uma... Textura aqui. Eu tô colocando o sépia pra dar uma profundidade. Deixa eu usar um negócio aqui. Eu misturei um pouquinho do sépia aqui com o óculos. Aí, fica mais fácil. Ó. E são... Piquinho aqui pra vocês verem. Piquinho mais do sépia com o ocre. E vou dando essa texturinha. Aqui. Aqui dentro da casca até. Então, se pode... Olha aqui, vocês vão me ver. Tá? Agora, eu vou ensinar vocês... Não ensinar, não. Eu vou dar dica pra vocês de como fazer essa outra... Que tá cortada aqui. Aqui... Aqui... Eu vou pintar toda com... Tudo com... Não, assim. Deixa eu pegar um pincel maior que fica mais rápido. Aqui. Agora, eu venho com o ocre ouro. Aqui. Fazer a bordinha da casca. E eu já venho mesclando. Mesclando ela. Venho de novo com um pouquinho de marfim. Agora, eu limpei o pincel. Eu vou pegar... Essa misturinha que eu fiz pra vocês é... Um pouquinho de... De sépia com o ocre. Pra fazer essa parte aqui de baixo. E vem... Que eu tô colocando a parte da sombra aqui. Viu? Agora... Trocando o pincel. Eu venho com um pouquinho de... Amarelinha mais clara. Pra fazer a marcação dessa bordinha aqui, ó. Faço isso tudo enquanto tá úmido. Então, que depois de seco fica ruim pra fazer isso. Então, a gente tem que fazer enquanto tá úmido. Um pouquinho mais clara aqui. E vou mesclar ele. Aqui eu vou... Colocar... Um pouquinho. Esse amarelo mais clara aqui. E vou... E vou... Mesclar. Desse jeito. A pontinha... Do pincel. Amarelinha mais clara. Até nessa pontinha aqui eu vou colocar. Esse mesmo jeito que eu tô fazendo aqui pra banana. Desse jeito aqui serve pra essa outra, tá? Tá? Que eu fiz desse mesmo jeitinho. As cortadinhas. As cores foram colocadas assim. E aqui, ó... E aqui, ó... Trabalhei com um pouquinho de amarelo mais claro. Vou passando aqui, ó. Na pontinha. Tem diferença e não é difícil, não é, gente. Muito fácil. Muita banana. Aí eu venho com... O ocre ouro aqui. Nessa parte aqui eu vou... Puxando aqui, ó. Uma dose marcadinha aqui. Isso aqui. Ó. E aí eu venho com... O filetezinho que eu falei pra vocês. Vem que coloco... A sementinha... Da banana. Aqui, se eu quiser... Ó, gente. Eu gosto muito de trabalhar com esse pincel aqui. O que que acontece? Nas lojas por aqui ele não tem. Tá? Mas tem pincéis parecido com esse. Esses pincéis, eles... Pra mim, eu acho que... São ótimos pra fazer alguns detalhezinhos. Ó, por exemplo, aqui eu peguei o marfim. Vou dar uma luz aqui, bem nessa pontinha aqui. Ó. Dá uma pincelada bem delicada. Em algumas partes de acabamento, eles... Ajudam muito. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz algumas... Pintinhas aqui nessa banana. Ó. Esse pincel ajuda... A trabalhar assim. Ó. Coloco algumas pintinhas. Bem suportinha. Bem suportinho. Bem suportinho. vou fazendo as pintinhas e esse pincel ele ajuda tem outras marcas com esse pincel e eu gosto de trabalhar com ele para fazer esses detalhezinhos importante bom a banana é isso aí que eu fiz eu vou essa outra que eu não vou pintar porque é a mesma coisa tá que eu ensinei aqui pra vocês e é assim que eu faço a banana um jeito mais simples que encontrei de fazer tá obrigado vocês estarem aqui quero agradecer muito pessoal que tá nos acompanhando no youtube no facebook no instagram agora também tem um twitter tá fico muito feliz por vocês estarem lá quero agradecer muito a cada um tá aqui com a gente obrigado gente até a próxima quer mais dicas então não se esqueça de se inscrever e deixar seu like